Aconteceu no dia 20 de janeiro, a segunda edição do Dia Estadual de Limpeza dos Rios. O evento contou com a presença do presidente do CRE-RJ, Reinaldo Barros, do governador do Estado, Sérgio Cabral, além do secretário do Estado de Ambiente, Carlos Mink, e da presidente da SERLA, Marilene Ramos. Com o tema O Rio Ama os Rios, a ação reuniu cerca de 5 mil voluntários que realizaram mutirões para a limpeza dos rios que cortam os principais municípios fluminenses. O governador do Estado destacou a importância do projeto. É um dia de consciência que eu faço questão com o Mink de estarmos aqui, com a cooperativa, com o CREA, com a sociedade, porque isso é vital. No momento em que nós estamos no verão, acontecem as chuvas, um canal, um rio como esse, com essa quantidade de lixo, com essa quantidade desse tipo de produto no rio, se não são essas eco-barreiras, isso gera um caos, um verdadeiro caos para as pessoas. Para Reinaldo Barros, a parceria entre diferentes entidades é essencial para a ampliação desse movimento de conscientização. Esse momento é um momento simbólico, exatamente para demonstrar à população a importância de instituições como o CREA, a SERLA, a FEEMA, o Governo do Estado, a Secretaria de Meio Ambiente estarem juntos, fazendo a divulgação e fazendo a ampliação desse movimento. Até um dia podermos ter os nossos rios limpos, saudáveis, e gerando a possibilidade de mais turismo para a nossa cidade. O secretário do Estado de Ambiente ressaltou a interação da sociedade com os órgãos do governo e entidades de classe. Nós queremos fazer a nossa parte e induzir toda a sociedade civil, ambientalistas, entidades representantes de categorias profissionais, como é o CREA, que, aliás, já teve um papel decisivo no primeiro ano, portanto, no ano passado, em vários municípios. É a sociedade abraçando e despoluindo os seus rios. Legenda Adriana Zanotto